E aí, Vitor, ela pode relaxar, agora fica à vontade Aproveita o pirando, hoje tu tá de sair Me avisa pro teu pai que hoje tu vai voltar mais tarde Mas se para em foto Ai, toda patricinha cheia do dinheiro No condomínio que ela mora, na antiga eu fiz uns trechos, pão É mais sim, ela gosta do maluqueiro Gosta de aventura, ela sente tensão Ah, então embora assim, não senta aqui assim Que hoje a noite é nosso, vai jogar só o cheiro E aí, Vitor, ela sabe, pintou nem menor de dia Eu trouxe a patricinha, papabela e pô E se mais tromba, cabeteu, na volta se segura Porque gato, cê tá do sol e tão claro que a culpa Mas já deu trabalho pra caralho, de volta pela rua Hoje é de mili e duca, e manhã é um assunto Eu tô de mili e duca 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 E aí, Vitor, ela sabe, 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 vitor E aí É mais fácil, não tá apaixonado O coração é só entrar, puxar mais É que é a vida, eu sei Que o Lenor é traque Pode avisar Coração gerado Se alguém acertou, não faz barulho É que é o Lenor é traque Pode avisar Pode não tocar na tigre Se você vai querer, nós perdemos de nada Que é a perversa de lá Ela sabe que o fim é triste Mas vamos se encher Fica ciente, coração do amor Fica ali Sabe, rica, rica Que o coração é bravo Passe, rica E nós não faz barulho Fica comigo, vem Sabe, rica, rica Que é o Lenor é muito forte E nos envolve a bondade E nós cheio Eu vou ter Me interesseira Queijo na lábia Os meninos Poder Já conhece Se o Lenor já bate Pai Tá pousando Na minha vida É tanta luz que nós atrai Da igreja Bati Pega a porta Do nariz Vê se me levantará Chega a moça Pega o luar Do cheiro Cheira Cheira Rai 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 Vem pra igreja Rai 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 O que é só jogado eu paro, coração gerado, chave de quadro e unida de mulher Solteiro é mais fácil, nunca apaixonado, no coração só espaço, já na é Sabe que o tesouro é sáfego, pode